Ruyktizopokitli é conhecido como o deus do sol e da guerra. Ele é frequentemente representado como um guerreiro armado, simbolizando tanto o movimento incessante do sol no céu, quanto a natureza belicosa dos aztecas. O deus é frequentemente representado com ornamentos que simbolizam o sol e a guerra, como um disco solar, uma lança-arpão e um escudo adornado com penas de colibri. Ele também é associado a cores da ave como o azul e o verde. Um dos mitos mais famosos relacionados a Ruyktizopokitli é o de seu nascimento. Ele nasceu de Quatlicui, a deusa da terra. Quando Quatlicui engravidou milagrosamente, seus outros filhos, liderados pela filha, Koyolksalki, planejaram matá-la. No entanto, Ruyktizilopokitli emergiu totalmente formado e armado do ventre de Quatlicui e defendeu sua mãe, derrotando seus irmãos, um ato que simboliza a vitória do sol sobre as forças da noite. Como deus do sol, Ruyktizilopokitli era associado ao ciclo diário do sol e a ideia de que ele batalhava contra as forças da noite para renascer a cada manhã. Como deus da guerra, ele era o patrono e protetor dos guerreiros astecas e sua adoração estava intrinsecamente ligada à expansão militar e ao sucesso nos campos de batalha. Em um dos mitos mais famosos envolvendo o deus, é contado que os astecas eram um povo nômade e guerreiro e Ruyktizilopokitli, seu deus, patrono e guia, instruiu-os a deixar a região de Aztlã e buscar um novo lar. Ruyktizilopokitli prometeu aos astecas que eles encontrariam uma terra prometida onde poderiam estabelecer um grande império. Ele deu-lhes um sinal específico para procurar, uma águia pousada em um cacto nopal, devorando uma serpente. Este lugar seria o centro de seu novo império e a localização para construir sua cidade. A migração dos astecas foi longa e difícil, marcada por várias paradas e conflitos ao longo do caminho. Durante a jornada, Ruyktizilopokitli guiava e protegia seu povo, oferecendo conselhos e instruções através de sacerdotes e visões. Finalmente, após anos de peregrinação, os astecas chegaram ao Vale do México, um fértil vale com um grande lago central. Lá, eles avistaram o sinal prometido por Ruyktizilopokitli, a águia em um cacto, com uma serpente em suas garras. Este sinal foi visto em uma ilha no meio do lago Texcoco. Os astecas interpretaram este sinal como a direção divina para estabelecer sua cidade, Tenochtitlán, que viria a se tornar a capital do Império Asteca e uma das maiores cidades do mundo pré-colombiano. A imagem da águia no cacto e da serpente tornou-se um símbolo poderoso para os astecas, representando sua missão e destinos divinos e hoje é o centro do brasão de armas do México. Os astecas acreditavam que Ruyktizilopokitli necessitava de sacrifícios humanos para continuar sua jornada diária pelo céu, mantendo o mundo em movimento e afastando a escuridão. Quetzalcoatl é a famosa serpente emplumada da mitologia asteca, sendo uma divindade poderosa que detém o poder de controlar o vento e é dono de uma grande sabedoria. Ele era considerado um deus de muitas coisas, aprendizado, agricultura, artes, música e poesia. Seus poderes divinos incluíam a capacidade de criar e destruir, de dar vida e tirá-la. Ele era também um símbolo de renovação e transformação, uma vez que as serpentes trocam de pele, simbolizando um novo começo. Na mitologia asteca, Quetzalcoatli era um dos deuses mais importantes. Por ser uma criatura híbrida de natureza dupla, ele era visto como um deus do céu e um deus da terra. O aspecto emplumado de Quetzalcoatli representa sua conexão com o céu e o fato de ser uma serpente o ligaria à terra. O culto a Quetzalcoatli foi um dos mais difundidos e duradouros da Mesoamérica e sua imagem pode ser encontrada em muitos artefatos e obras de arte da região. Haviam templos dedicados a Quetzalcoatli em muitas cidades astecas, incluindo o Templo Maior na Cidade do México. Na cultura asteca, ele foi associado à ideia de um governante ideal e justo que governaria com sabedoria e justiça. Quetzalcoatli era conhecido por sua natureza pacífica e benevolente e era considerado um portador de civilização e cultura. No entanto, de acordo com lendas tardias, ele acabou sendo expulso do Império Asteca por seus inimigos e prometeu voltar um dia para recuperar seu trono. Esta promessa foi vista por alguns como uma profecia de vinda dos conquistadores espanhóis que inicialmente foram confundidos com Quetzalcoatli e seus seguidores. Sua imagem e simbolismo continuam a ser significativos para muitos povos mesoamericanos até hoje e sua influência pode ser vista em muitas tradições e práticas culturais da região. Mictlantecutli é uma das figuras mais sombrias e poderosas da mitologia asteca. Senhor do Mictlán, o reino dos mortos. Seu nome significa literalmente Senhor do Mictlán, em Náhuatl, a língua asteca. E ele é conhecido como Deus da Morte e do Submundo, uma figura de grande importância no panteão asteca. O Deus governava o submundo, o destino final das almas após a morte, segundo a cosmologia asteca. O Mictlán é descrito como um lugar de repouso final, situado no mais profundo nível do submundo e todas as almas, independentemente de seu status ou comportamento em vida, eventualmente desciam ao Mictlán após a morte. Com exceção daqueles que morriam de maneiras especificamente dignas. Mictlán-Takutli é geralmente retratado como um esqueleto ou como um ser humano com pele descarnada. Adornado com joias e decorações do submundo, ele é frequentemente mostrado com uma coroa, garras e ossos expostos, simbolizando sua conexão com a morte e a decomposição. Ele tem uma contraparte feminina e esposa, Mictlán-Takutli, conhecida como a Senhora do Mictlán. Juntos, eles presidem o mundo dos mortos e são responsáveis por cuidar das almas que ali chegam. Mictlán-Takutli desempenha um papel proeminente no mito da criação do atual mundo dos Astecas, o Quinto Sol. Quando Quetzalcoatl desceu ao Mictlán para recuperar os ossos dos seres humanos anteriores, para criar a nova humanidade, é Mictlán-Takutli, que inicialmente lhe dá a permissão para levar os ossos, mas depois tenta impedir sua fuga, refletindo o caráter caprichoso e volátil do Deus da Morte. Como Deus da Morte, Mictlán-Takutli era temido, mas também respeitado como uma figura necessária na ordem do universo. A Morte não era vista pelos Astecas como o fim, mas como uma fase de transição no ciclo eterno da vida. Mictlán-Takutli, portanto, era uma figura central na compreensão Asteca da vida após a morte e no ciclo da existência. O Deus encarna o fim inevitável de todas as coisas vivas e a certeza da morte. Apesar de sua associação com temas sombrios, ele é uma parte essencial do equilíbrio cósmico e desempenha um papel crucial na mitologia e na religião Asteca. Na mitologia Asteca, Xoxi Quetzal é a deusa da beleza, amor, fertilidade, flores e vegetação. Seu nome significa flor de pena preciosa. Ela era frequentemente retratada como uma bela e jovem deusa, adornada com flores, penas e joias preciosas. Como deusa do amor e da sexualidade, Xoxi Quetzal representa os aspectos prazerosos e criativos da vida, promovendo a paixão e o desejo. Ela também é protetora dos jovens e mulheres e da gravidez, garantindo a fertilidade e ajudando no parto. Xoxi Quetzal era amplamente venerada e muitos rituais e cerimônias foram dedicados a ela, particularmente àqueles que envolviam amor e casamento. As flores eram frequentemente usadas em festivais e rituais em sua honra, simbolizando a natureza efêmera da beleza e o potencial de renovação e crescimento. A deusa não só presidia sobre o amor e a beleza, mas também sobre as artes, incluindo a tecelagem, atividades importantes na vida diária dos aztecas. Ela encorajava a criação artística e era vista como uma padroeira das artesãs e dos artistas. Xoxi Quetzal também é mencionada em lendas envolvendo seus casamentos com vários deuses, o que é um reflexo de sua posição como deusa da fertilidade e da procriação. Ela primeiro se casou com o deus do sol nascente, Quetzalcoatl, mas se separou e se casou com o deus da chuva, Tlaloc. Segundo alguns mitos, a deusa precisava de mais satisfação sexual do que seu marido poderia fornecer. Então o deus do céu noturno, Tezcatlipoca, tornou-se seu amante. No entanto, outros mitos afirmam que ela foi sequestrada por Tezcatlipoca. Os mitos que cercam Xoxi Quetzal têm implicações culturais significativas, pois ela é vista como uma protetora das mulheres, especialmente aquelas que estão grávidas ou em trabalho de parto. Sua história também reflete a visão azteca de que a beleza e a sexualidade são forças poderosas e divinas que devem ser respeitadas e honradas. Xoxi Quetzal é uma deusa que celebra a vida em suas formas mais alegres e criativas. Ela simboliza a capacidade de amar, criar e apreciar a beleza em todas as suas formas. Conhecido como o senhor do espelho fumegante, Tezcatlipoca era o deus azteca do céu noturno, da lua e das estrelas. Senhor do fogo e da morte, o deus do destino, da guerra e da feitiçaria, e era frequentemente retratado como uma divindade feroz e imprevisível, que podia trazer boa sorte e infortúnio para seus seguidores. O deus está fortemente ligado com o jaguar, que é seu animal sagrado. O jaguar é um animal noturno e feroz, conhecido por sua força, habilidade de caça e sua capacidade de se mover silenciosamente na escuridão. Estas características são paralelas a muitos dos aspectos de Tezcatlipoca, como um deus da noite, do mistério, da magia e da guerra. Patrono dos governantes e guerreiros, favorecendo aqueles que mostravam bravura e honra nas batalhas, o culto a Tezcatlipoca era marcado por cerimônias e sacrifícios elaborados. Ele era homenageado com festas e rituais que muitas vezes incluíam sacrifícios humanos, considerados necessários para apaziguar sua sede de guerra e conflito. Rituais e cerimônias dedicadas a Tezcatlipoca muitas vezes envolviam o simbolismo do jaguar, incluindo o uso de pele de jaguar por sacerdotes e guerreiros durante festividades e sacrifícios. Tezcatlipoca e Quetzalcoatl são frequentemente retratados como adversários, simbolizando forças opostas e complementares dentro do universo. Tezcatlipoca é associado à escuridão, à noite e ao material, enquanto Quetzalcoatl é associado à luz, ao dia e ao espiritual. Essa oposição é semelhante a conceitos como Yin e Yang na filosofia chinesa, onde duas forças opostas são interdependentes e necessárias para a harmonia do universo. Ambos são considerados criadores e destruidores do mundo. Eles participam ativamente nos ciclos de criação e destruição que caracterizam a cosmologia azteca. Em vários mitos, eles trabalham juntos para criar o mundo e a humanidade, mas também podem ser encontrados em conflito, o que leva à destruição e à renovação cíclica do cosmos. Tezcatlipoca e Quetzalcoatl simbolizam um par de forças opostas que eram fundamentais para a estrutura do mundo e da sociedade azteca. Eles representavam a atenção necessária para o progresso e a continuidade da vida e do cosmos. Quetzalcoatl é uma figura fascinante na mitologia azteca. Ele é frequentemente associado com o fogo e com os raios, e é conhecido como o deus da transformação, dos gêmeos e das doenças, especialmente as deformidades. Xolotl tem um papel crucial na mitologia azteca, sendo o irmão gêmeo de Quetzalcoatl, o deus serpente emplumada. Uma de suas responsabilidades mais importantes é guiar o sol pelo submundo todas as noites. Isso é visto como uma jornada através da escuridão e do perigo, antes de renascer a cada manhã. Esta função o conecta com a ideia de renovação e transformação. Ele é frequentemente representado como um ser com cabeça de cachorro, refletindo suas associações com a morte e o submundo. Essa forma também o liga ao Xoloids Quintley, uma raça de cachorro nativa do México. Os aztecas acreditavam que após a morte, as almas tinham que empreender uma jornada complexa e desafiadora para alcançar o Mictlán, o submundo. Esta viagem era repleta de perigos e desafios, e não era fácil para as almas completá-la sem ajuda. Xolotl Frequentemente representado com características de um cão, era considerado o guia das almas nesta jornada. A conexão entre Xolotl e os cães não é coincidência. A raça nativa Xoloids Quintley tinha uma forte conexão espiritual com o mundo dos mortos e eram capazes de guiar as almas através do submundo. Esta crença reflete-se na relação entre Xolotl e os cães, registrada em algumas manifestações religiosas e artísticas. Como guia, Xolotl acompanhava as almas, ajudando-as a atravessar os vários obstáculos e perigos de Mictlán. A presença e o auxílio de Xolotl eram essenciais para assegurar que as almas chegassem ao seu destino final no mundo dos mortos. De acordo com o mito asteca da criação da humanidade, após a destruição do quarto sol e o início do quinto sol, os deuses reconheceram a necessidade de criar seres humanos para habitar a Terra. No entanto, naquele momento, todos os humanos anteriores haviam sido transformados em peixes durante a catástrofe que encerrou a Era Anterior. Para repovoar a Terra com humanos, Quetzalcoatl e Xolotl empreenderam uma jornada ao Mictlán, o submundo asteca, para recuperar os ossos dos seres humanos antigos. Esses ossos seriam usados para criar a nova raça humana. O senhor do Mictlán, Mictlán Teacutli, inicialmente concordou em entregar os ossos, mas depois tentou enganar Quetzalcoatl e Xolotl, criando obstáculos para sua partida. Depois que os ossos foram recuperados e levados para a superfície, foi necessário dar a vida a eles. Xolotl então ajudou Quetzalcoatl a realizar o ritual que envolvia o sacrifício de sangue. Os deuses derramaram seu próprio sangue para dar vida aos novos humanos que surgiram a graças ao sacrifício de sangue sagrado promovido pelos deuses. Então, Xolotl não está apenas associado à transformação e ao submundo, mas também tem um papel fundamental na criação e na renovação da humanidade na mitologia asteca. O deus também esteve envolvido no nascimento do quinto sol, que daria início a uma nova era de acordo com as crenças astecas. Para isso, Xolotl ajudou dois deuses a se sacrificarem para dar origem ao sol e à lua. Mas após os dois deuses darem origem aos novos astros, eles perceberam que Xolotl também precisavam se sacrificar para dar movimento ao sol. No entanto, ele, temendo o sacrifício, fugiu. Ele assumiu várias formas para escapar do sacrifício. Primeiro, em uma planta de milho. Depois, em uma planta de manguei. E, finalmente, em um axolotl, que é um tipo de salamandra. Ele foi desmascarado apesar de todos os seus disfarces e foi finalmente capturado e sacrificado. Seu sacrifício contribuiu para o movimento do sol e para a continuidade da vida. O mito sugere que, apesar de suas tentativas de fuga, Xolotl não poderia escapar do seu papel no universo. Sua captura e sacrifícios subsequentes são vistos como necessários para o funcionamento do cosmos e para a manutenção da ordem e do equilíbrio do mundo. Mictlan Xihotl é a deusa e rainha de Mictlan, o submundo da mitologia azteca. Seu papel é complementar ao de seu marido, Mictlan Tecutli, o senhor do reino dos mortos. Juntos, eles governam o submundo, presidindo sobre as almas que lá chegam ao seu reino, que não é um lugar de tormento, mas sim um destino final de repouso para as almas. A sua função é garantir que os mortos sejam adequadamente cuidados e que tenham tudo o que precisam em sua jornada no além. A deusa era retratada como uma figura esquelética usando uma coroa de caveiras e uma saia de ossos. Ela segurava um cetro ou um espelho, onde se refletia a verdadeira natureza da alma de uma pessoa. O culto a Mictekasi Huatl incluía rituais e oferendas que eram feitos para honrar os mortos. As celebrações em sua homenagem eram um meio de reconhecer a morte como parte integral da vida. Embora não haja tantos detalhes sobre os rituais específicos dedicados a ela quanto existem para outras divindades aztecas, sua presença no panteão azteca era crucial para a compreensão da existência após a morte. Como rainha do Mictlan, Mictekasi Huatl representa não apenas a morte, mas também a memória e o cuidado para com aqueles que partiram. Mictekasi Huatl é muitas vezes associada ao moderno Dia de los Muertos no México. Esta celebração, que mistura tradições indígenas e católicas, homenageia e lembra os mortos. A figura de Mictekasi Huatl como a protetora dos mortos é vista como um elo entre as tradições antigas e as práticas contemporâneas de veneração dos ancestrais. Tlaloc é um dos deuses mais antigos e significativos da mitologia mesoamericana. Venerado em várias culturas, além dos aztecas, como os toltecas e os teotihuacanos. Na religião asteca, Tlaloc é o deus da chuva, da água, da fertilidade e raios e tempestades. Ele é uma divindade poderosa, essencial para a agricultura e crescimento das colheitas, bem como para a vida em geral. Tlaloc é frequentemente representado tendo uma pele azul, com olhos em forma de anéis e grandes presas em seu sorriso, simbolizando seu poder e sua conexão com a água e a chuva. Ele é conhecido por carregar consigo um bastão de relâmpago, usado para desencadear tempestades, trovões e chuvas. Ele é muitas vezes associado com um grupo de deidades menores, conhecidas como Tlalocs, que servem como seus ajudantes e são encarregados de distribuir as chuvas. Ele também está ligado a Xauxiu Tlíqui, a deusa das águas correntes e das nascentes, que é considerada sua esposa ou irmã em diferentes versões dos mitos. O culto a Tlaloc era extremamente importante para os astecas, que dependiam da chuva para o cultivo de suas colheitas. Ele era homenageado em festivais anuais com grande pompa, onde se faziam oferendas e sacrifícios para garantir chuvas abundantes, e para proteger as comunidades de secas ou enchentes. Os sacrifícios a Tlaloc eram feitos com a esperança de receber chuvas adequadas para as colheitas. Tragicamente, esses sacrifícios incluíam, por vezes, crianças, pois acreditava-se que as lágrimas das crianças eram um presságio de chuva. Tais rituais eram realizados com a crença de que o sofrimento humano podia influenciar os deuses a serem misericordiosos e a fornecerem chuva. Um dos mitos mais trágicos associados a Tlaloc é o do Grande Dilúvio. Desgostoso com a humanidade, Tlaloc enviou chuvas torrenciais que inundaram o mundo, destruindo a civilização e transformando os seres humanos em peixes. Este mito simboliza a destruição e a renovação cíclica do mundo, um tema comum na mitologia asteca. Tlaloc é uma figura essencial na compreensão da relação entre os astecas e seu ambiente natural. Ele simboliza o poder da natureza e a crença de que os deuses têm influência direta sobre os elementos vitais para a sobrevivência humana. A devoção a Tlaloc reflete o respeito e a reverência dos astecas pelo poder e pela imprevisibilidade da natureza. Quatlicui, conhecida como aquela com a saia de serpentes pelos astecas, é uma das deusas mais importantes e poderosas na mitologia deste povo. Ela é a deusa da terra, da fertilidade, da vida e da morte e sua figura representa a dualidade da natureza que tanto cria quanto destrói. Ela é frequentemente representada com uma saia feita de serpentes e um colar feito de mãos e corações humanos. Este colar assustador simboliza a terra que devora tudo o que dela provém. Ela também é retratada com seios flácidos, simbolizando a nutrição e o ato de amamentar. Seu rosto é, muitas vezes, formado por duas serpentes que se enfrentam, representando a terra e o céu. O culto a Quatlicui era central na religião asteca e ela era reverenciada como a mãe dos deuses e dos seres humanos. Como deusa da terra, ela era tanto a fonte da vida quanto a receptora dos mortos. Quatlicui era temida e respeitada, simbolizando o poder incontrolável e muitas vezes brutal da natureza. A deusa simboliza a capacidade da terra de gerar vida e também de destruí-la. Ela representa a natureza em sua forma mais crua e a realidade da vida e da morte como aspectos inseparáveis. A sua figura destaca a relação profunda dos astecas com a terra e a natureza, bem como o respeito e o temor que tinham pelas forças da vida e da morte. A imagem de Quatlicui é uma das mais icônicas da arte asteca, refletindo a complexidade da sua mitologia e a importância da deusa na sociedade. Ela continua a ser uma figura poderosa na cultura mexicana, representando a força, a maternidade e o poder da natureza. A vida da morte conseguiu ser uma figura poderosa. A vida que aятель se está construindo a alma. A vida que há um maior 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 maior. Obrigado.